O que o Construtor trouxe de ganho para a gente foi a automatização do processo do Workflow, desde o mapa de disponibilidade, passando por todas as tramitações de proposta, de análise de proposta, de renegociar essa proposta com o cliente, com os trâmites da documentação do cliente, junto com a imobiliária e com o corretor, até a venda. Então hoje a gente tem toda essa questão da venda integrada, a partir do momento que é fechada a venda dentro do Construtor, ela entra automaticamente dentro do nosso sistema back-office e já é contabilizada, e a partir dali segue o fluxo de faturamento e tratamento com o cliente. A gente fica muito feliz de ver que o Construtor está evoluindo, está tendo as melhorias. Então isso vai ajudar muito a gente a melhorar cada vez mais os processos da gente.